Música 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 Douglas Elias, o que você acha Sobre a atividade Do quilombo dos Alpes Feita pela tua tia Karina A gente de saúde É legal ela Em vez de a gente estar fazendo Outra coisa, a gente está com tudo E de fazer a árvore, o que você achou? Foi legal Tu gostou de te desenhar? Foi o mais bonito de lá é o seu Gostou dessa ideia? Ajudou a esclarecer um pouco a família Tão grande, aí já fica mais Tu gostou de ser gravado hoje? Não Fiz os desenhos, desenhei a sede Desenhei a sede Fiz eu Fiz o toma Foi boa, até conversar um pouquinho Achei legal Divertida Tchau 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 Tchau